Contorna a cabeça dela Corta atrás da nadadeira aqui Pega na parte do osso aqui, que aqui é o osso Dorsal, você contorna ele Esse barulhinho é porque está contornando Aí debaixo é a mesma coisa, contorna o osso E acompanha a guerra dela aqui A guerra não, a nadadeira Acompanha como referência E aqui você pega bem na parte do O bumbum do peixe Tira esse dorsal Aí você vai contornar aqui, a ponta dos espintos Ficou aqui, a barriga dela Você contorna, acha aqui a parte de barco e espinha E contorna como se fosse a barriga do peixe Você contorna A parte da barriga é uma parte que tem mais osso Você não atravessa ela para servir como Pega aqui Aqui você vem com um pouquinho de grau Uns 30 graus, a faca para poder rapar a tela na pele Caso cortar um pouquinho de pele não tem problema não Você vem só na parte de cima e limpa Isso aqui deu certo E aqui na ponta ficam os ossinhos Daqui até aqui, esse pedacinho Você vem e faz um vezinho aqui Tira Aqui não tem osso nenhum Não tem espinha e osso nenhum nessa parte aqui Agora eu vou fazer na outra Então estou na parte da barriga Acha a parte da barriga do peixe A costela, vamos dizer assim Vem acompanhando Até faltou uns 2 centímetros para atravessar ela Aí você volta para apoiar aqui Com a faca inclinada Vai contornando A parte do osso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhas Só Aqui já não tem Termina aqui Faz um V Tirando essa parte que tem osso Depois dá para fazer um pirão com a cabeça Essa parte aqui E a parte do orçal Que tem um pouquinho de carne Que dá para Valeu